E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje, galera, a gente vai estar falando aqui a respeito de um gadget, de um dispositivo que a gente sempre traz aqui e sempre é sucesso de visualizações aqui no nosso canal, que é o Chromecast. E eu queria saber de você, você saberia distinguir um Chromecast original de um falsificado ou de uma réplica do Chromecast? Talvez até você que já tem o Chromecast seja mais fácil, mas para você que não tem e que está querendo adquirir, hoje eu vou estar mostrando para vocês a diferença entre os Chromecast, um original e um falsificado. Eu tenho aqui dois Chromecasts, um é falsificado e o outro é o original. E a gente vai estar mostrando aqui para vocês, para ver se vocês conseguiriam distinguir qual a diferença de um para o outro. Então esse é o vídeo de hoje, então se você já gostou desse tema, já deixa um like aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que está acontecendo aqui no canal, beleza? Então bora para o vídeo. Bem pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a princípio, a caixa. Essa aqui é a caixa da réplica, essa aqui é a caixa do original, tá? O peso, você já vê que é diferente. O original ele é mais pesado que esse aqui, quer dizer, não tem como vocês verem o peso aí, né? Mas eu já digo aqui para vocês que o original é mais pesado. Outra coisa que eu vi aqui de diferente, a princípio, na caixa, é esse detalhe aqui, ó. O original ele tem esse detalhe aqui. O meu original já está bem surradinho, né? Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então o original ele tem essa rabinha aqui, ó, de pendurar. A réplica ela não tem, tá? A réplica, deixa eu mostrar aqui outra coisa, ó. Olha o jeito que abre a caixa do original. Ela abre para cima aqui, ó. Você puxa, como é que o meu está colado aqui, ó. Você puxa assim, ó, e ele abre aqui a caixa. E você abre aqui, assim. Dessa forma que você abre o original, tá? E ele tem um relevo aqui em cima, tá? Um relevo com símbolo do Chrome, tá? A réplica, deixa eu colocar aqui de volta aqui. Vou deixar aqui em cima assim. Deixa eu ver, não sei se vai pegar aí. Vou deixar aqui. Deixa eu chegar mais pra cá. E a réplica, ela já é diferente. Ela tem, ela não tem aquela abinha de abrir em cima. Ela tem, ela abre assim, ó. Você puxa aqui e abre assim, tá? E aqui dentro tem ele. Ou você poderia, talvez, até eles fizeram até aqui de um jeito aqui que seria deslizando dessa forma também. Mas ele abre tanto pra cima como pra baixo. E ele também pode abrir aqui pelo lado. Na réplica, deixa eu puxar aqui, ó. Tirar aqui. Aqui outra coisa também, aqui, ó. Entre o original e a réplica. Essa aqui é a original. Como eu falei, tem a abinha. Essa aqui não tem. Aqui atrás, ó. No original, ele mostra esse símbolo aqui, tá? Que é do pareamento. Que você, através desse símbolo aqui, você pode parear, tá? Esse simbolozinho que tem bem aqui, ó. Já aqui a réplica, ele não mostra nada. Como você pode ver, tá? Não tem nada. Só tem aqui um símbolo do mini, smart remote, simples setup. Isso aqui é igual aqui, né? Simples setup e tal. Só que o jogo aqui é diferente, tá? Aqui ele mostra que é Lego. E aqui ele mostra simplesmente os minis. Aqui do outro lado, você vai ver, ó. Esse lado aqui é o original e esse é a réplica. No original, a gente tem aqui, ó. TV Moves. Você vê que as letras são diferentes, né? Aqui eu tenho esse espaço em branco. E aqui não tem, ó. Ele pega a lateral toda. E aqui atrás. E aqui do outro lado. Aqui ele tenta ser igual, tá? A réplica, ele mostra aqui, ó. 10,80p aqui. E aqui é uma TVzinha, tá? 2.4 aqui. Aqui seria o suáudio, ó. A diferença, tá? Então, essa é a principal diferença na caixa. E agora aqui dentro. Vou tentar mostrar aqui pra vocês também, ó. A caixa da réplica, dentro, ele não tem a tampa. Quando você tira ele daquela proteção, ele já abre aqui direto. E a original, ele tem essa tampinha aqui que é conectada aqui, ó. Que é grudada aqui, tá vendo? Então, aqui a réplica e o original. Na réplica, aqui, ó. Ele é bem mal acabado, a caixinha. Já na origem, aqui, ó. Você tira aqui. Deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar aqui melhor. Ó, como que é na réplica. A réplica, ele abre assim, ó. É um papel bem frágil. E aqui dentro, tem um cabo USB junto com um adaptador Wi-Fi aqui. Isso aqui seria um adaptador Wi-Fi. Deixa eu mostrar aqui melhor. Seria assim, ó. A réplica, né? Aqui ele. Deixa eu pôr ele pra cá. E aqui dentro, ele vem com esse cabo USB bem escroto, bem diferente aqui, ó. Que é um cabo USB. E com esse adaptador aqui. O Wi-Fi esquisito demais, viu? E o cabo assim, ó. Já no original, cadê aqui o original? Aqui no original, ele simplesmente só é ele. Porque ele já faz a conexão Wi-Fi. Deixa eu tirar ele daqui, que ele é até durinho pra sair aqui. Porque ele é bem pressionado aqui. Isso aqui é tipo uma borracha que tem aqui, tá? Então, ele só é ele. Ele e o cabo. O cabo USB que vem aqui dentro da caixinha. O cabo USB na cor, acho que seria cinza mais ou menos. E o carregador. Tira aqui o manual. Pronto, aqui ele vem o carregador. E vem o cabo USB, que é um cabo bem resistente. Que é bem forte. Ele vem nessa travinha aqui. Só pra você soltar aqui. E só isso aqui, ó. Você conecta isso aqui nele. Ele já tem o Wi-Fi interno, tá? O original. Você não precisa de nenhum adaptador pra Wi-Fi, nada. Só isso aqui. Isso aqui você vai colocar na HDMI. Isso aqui na USB. Beleza? E já na réplica vem dessa forma aqui, né? Esse aqui seria o Chromecast. E um adaptador Wi-Fi fora, conectado já do cabo USB. Então, se você ver algum desse tipo aqui, então você já sabe que é réplica, né? Outra coisa. Vamos comparar agora aqui os dois. Originais e réplica aqui, ó. Aqui você vê a diferença. Quando a gente bate aqui, ó. É um barulho diferente. E esse aqui é um barulho meio seco. Parece que não tem nada dentro. Tá? E aqui também, ó. A cor do cabo. Esse aqui, o original, é sempre nessa cor aqui, meia cinza. E o réplica já é uma cor preta. O acabamento aqui também é diferente, ó. Você pode ver aqui que esse aqui é mais brilhoso. O original é mais brilhoso. Tá? Deixa eu tentar chegar aqui mais pra trás pra dar um foco legal aqui. O original é mais brilhoso. Enquanto esse aqui é um fosco. Sem brilho nenhum. Aqui na parte de trás, ó. A réplica tem escrito HD aqui. E o original tem escrito HDMI aqui no cabo. Tá? Não sei se vai pegar aí legal. Aqui, mais pra cá. Aí, ó. HDMI. Tá? Aqui, na USB aqui embaixo, ó. O original tem aqui dizendo aqui, ó. É... US LISTED. Não sei o que lá. LISTED. E uns números pequenininhos. Tá? E no... Na réplica tem escrito Wi-Fi DONGLE. Tá? Não sei se vai pegar aí aqui, ó. Wi-Fi Display DONGLE. Tá? E as entradas USBs aqui. Então, pessoal. Essa é a principal diferença entre os dois, tá? Depois eu vou estar fazendo um vídeo mostrando a tela dos dois e o tipo de comparação... É... Comparando uma tela do original com a tela do réplica, beleza? Se você tiver alguma outra dúvida, também comenta aqui embaixo. Depois eu vou estar fazendo um vídeo da tela dele, beleza? Então esse é um vídeo aí rapidinho só pra mostrar isso aí pra vocês, ok? Então, clica no gostei aí. Se não for inscrito, se inscreve. Ativa as notificações. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto